Prontos? Fogo, 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 abrir fogo. Silencio, Marche. Tudo bem, todos inteiros. Isso é interessante. Aí está seu veículo, compadre. Patrulha da unidade se aproximando. Entendido. Atirando. Alvo abatido. Paramos o povo que vocês têm em nome da igualdade. E Santa Muerte abençoe a todos. Que assim? Tranquilindo desde emprano de dia. Ésto é Radio Santa Blanca. Ésto é... Ése vato! Radio Santa Blanca. Con DJ Perico. ...la levantou junto. Todas as comunidades salgan del servicio. Andes no mérito atreve. Olá. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Pedir aos rebeldes que fizessem reconhecimento dessa área pra gente Informações sobre posições inimigas a caminho Os sinais estão ruins. Eles têm um anti-drone. Eu pedi disparos indiretos para os rebeldes. Energia cortada. Eu chamei os rebeldes para uma distração. Eu pedi para os rebeldes mandarem um carro. Eu pedi para a CIDADE NOVA 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 Eu pedi para os rebeldes que distraíssem eles. Eu pedi para a CIDADE NOVA Eu pedi para a CIDADE NOVA Eu pedi para a CIDADE NOVA eher para a CIDADE NOVA Eu pedi para a CIDADE NOVA Eu pedi para a CIDADE NOVA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. movimento. Efectadas todas as unidades, manténganse en alerta máxima. El enemigo entra al área. Eu chamei os rebeldes para uma distração. Eu pedi reconhecimento rebelde desta área. Acabamos de enviar tropas adicionales justo agora. Ataquem e destruem algo. Eu vou encontrar. A todas as unidades, comiencen o ataque. Enviando drone. Por aqui estão os gringos. Certo, caminho. Deixou achar uma boa posição. Entendido. Alvo localizado. Certo. Alvo marcado. Estão no perímetro, caralho. Estão no perímetro, caralho. Estão noатели novamente quearianas. Estão no perímetro. Deixou achou por um Between. Estão apoiando todos os principais. Ceco. Estão noça. Terminal de porcarte. Morte confirmada. Tá comigo, já vou pra ele. Achei o alvo. Tá comigo, já vou pra ele. Aqui está dentro, mierda. Temos enviado refuerzos a sua posição. Acabem com o inimigo. Não há atividade na última posição enémica conhecida. Começando a busca. Eu pedi disparos indiretos pros rebeldes. Pedi pros rebeldes enviarem um veículo pra nós. Pedi aos rebeldes que distraíssem eles. O reporte indica que não há signos do inimigo. Os rebeldes se retiraram. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Vamos lá. Vamos lá. Entendido. Alvo marcado. Já posso atirar. Alvo abatido, porra. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Segura a ponta, eu tô indo pra aí. Cacete, isso foi por pouco. Reúnam-se, pessoal. Entendido. Indo pra oposição. Temos um homem abatido, porra. Helicóptero, se abaixa. Achei o alto. Temos um homem abatido. Pro chão, helicóptero. Reúnam-se aqui. Entendido. A caminho. Você vai ficar bem. Eu pedi um mordeiro para os rebeldes. Mais unidade a caminho. Uma mãozinha aqui caída e a bem. Mantenham posição. Eu tô quase lá. Pô! Você vai ficar bem, tá me ouvindo? Eu pedi reconhecimento da área, os rebeldes. Reúnam-se aqui. Pediu aos rebeldes que distraíssem. Merda! Homem ferido. Homem ferido. Segurem a merda aí. Homem ferido. Helicóptero, se abaixem. Homem ferido. 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 Vamos lá. Hackeamento concluído. Peçam à moça o ponto de encontro. Nômade para Bowman, tudo pronto para extração. Onde é o pé? Enviando coordenadas agora. O Matthew 8 conseguiu o que precisava? Afirmativo. Câmbio desligo. Granada. Come merda, culeros. Pedir reconhecimento da área para os rebeldes. Câmbio desligo. Por aqui, está no brinco. Câmbio desligo. Câmbio desligo. Eu chamei os rebeldes para uma distração. Eu pedi para os rebeldes mandarem um carro. Para o chão, helicóptero! Helicóptero, você abaixe! A porra do francotirador está com a mira da agente! Cacete! A porra do francotirador está com a mira da agente! A porra do francotirador está com a mira da agente! A porra do francotirador está com a mira da agente! Não sejam vistos, não sejam ouvidos e não deixem cadáveres! Segura ele! Eu dirijo! Pássaro da unidade chegando! Se abaixem! Pássaro do francotirador está com a mira da agente! Pássaro do francotirador está com a mira da agente! Pássaro do francotirador está com a mira da agente! Pássaro do francotirador está com a mira da agente! Pássaro do francotirador está com a mira da agente! Pássaro do francotirador está com a mira da agente! Pássaro do francotirador está com a mira da agente! Ei, soldado da unidade. Pertinho do container. Volte antes que veja você. Tem um capanga sem companhia ali, perto daquela pilha de pneus. Música Parece que eles tem medo do escuro Tem um atirador na torre Franco atirador, no topo da torre Caminho da posição Deixa eu chegar na posição Alvo marcado Acabei de ver um dos submetralhadores Já posso atacar Chegamos a 15 Alvo afistado Este é um ator militar O palo está proibido Alguém se me viu no tome? Creo que ele é um ator militar Este é um ator militar Estou seguro que estão aqui Estou seguro que estão aqui Alguém se me viu na zona? Aqui há algo Para nada Não estou mais vendo o alvo É só mandar, chefe Inimigo afistado Vejo dois atiradores da unidade Fuzil Perto da entrada do acabamento E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem um capanga com submetralhador Onde você viu eles? Lá perto do estacionamento Lá perto do estacionamento Lá perto do estacionamento Já posso atacar Já posso atacar Ele botou as informações de Langley Num servidor da unidade Eu posso hackear isso Mas o problema é que Assim que eu abrir aquela porta A gente vai ter um monte de indesejáveis Procurando alvos O que precisa de mim? Quero vocês lá em cima na segurança Então O problema é que Isso vai levar um tempo Eu tenho que Hackear o servidor Baixar os arquivos de Langley E apagar o HD Olha Se a unidade aparecer Abra uma torneira de chumbo Urra Não tô mais vendo o alvo Inimigos a caminho Ok Mantenham eles ocupados Detorou isso num minuto Parece que inimigos Abate eles agitados Nos han autorizado Que convoquemos A las unidades de refuerzo Que tenemos En los sectores vecinos Para que los apoyen Con esa amenaza Vána hacia allá Baixar uma cobertura Caralho